Quem tem a viola Quem tem a viola pra se acompanhar Não vive sozinho, nem pode empenar Tem dor de roupa quando seca no varal Luz o sol quando cai no cristal Faz o luar brilhar Coração vazio, voa vadio Vem numa pipa no ar Música Música Paraparapara 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 Faz o luar brilhar o coração vazio Vou abatir, feito uma pipa no ar Quem tem a viola pra se acompanhar Não vive sozinho, nem pode penar Tem som de rio, uma corda de metal Tem o mar no acorde final Quem tem a viola pra se acompanhar Não vive sozinho, nem pode penar Tem som de roupa quando seca no varal Usa o sol quando cai no cristal Faz voar e um coração vazio Vou abatir, feito uma pipa no ar Quem tem a viola pra se acompanhar Não vive sozinho, nem pode penar Amém.